Deixa de perder Pra cair nesse forró Tudo não reparou Ainda o tanto que eu te quero E o botu que falta Que é pra gente se entender Vem, deixa de tua besteira Entra nessa brincadeira Que eu tô doido, é por você Vem, deixa de tua besteira Entra nessa brincadeira Que eu tô doido, é por você É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró Deixa de besteira Eu sei que tu tá me olhando Fingindo que não quer Mas a vontade é maior Ouve o toque alegre No chamado da sanfona Convidando a gente Pra cair nesse forró Não reparou ainda o tanto que eu te quero E o botu que falta Que é pra gente se entender Vem, deixa de tua besteira Entra nessa brincadeira Entra nessa brincadeira Que eu tô doido, é por você Vem, deixa de tua besteira Entra nessa brincadeira Que eu tô doido, é por você É bom que só É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só É bom que só Enquanto você não pinta Eu tô virado no forró É bom que só É bom que só